Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, mano, vocês acharam que não ia ter vídeo hoje, né? Tá aí, ó, vídeozinho de GTA, mostrando a nova DLC que saiu, mano, tem um mapa novo. Pra isso funcionar, você tem que deixar o like já no início do vídeo, já deixa aquele like, inscreve-se no canal, ativa o sininho aí. Se vocês quiserem que eu traga todo dia e de noite um pouquinho desse negócio novo que tem, tem que deixar like, só com like. Se não tiver, não vai ter, tá ligado? Deixa eu guardar essa arma aqui, essa arma aqui eu vou ter que usar depois pra desbloquear o negócio lá no Red Dead. Eu tenho que primeiro comprar o Submarino, tá ligado? O Submarino. Onde que compra? Eu esqueci. Eu tô com 7 milhões aqui, eu vendi quase tudo que eu tinha, mano. Eu não jogo, tá ligado? Aquele aqui, ó. Eu não jogo GTA, todo online, né, mano? Então é o seguinte, Submarino, pensa comigo, o céu azul, a água reflete azul. Cabeça azul, meu irmão. Tem que pegar um Submarino com a cabeça azul, velho. Eu queria pegar um cabeça azul, corpo vermelho. Aí, ó, isso aqui fica muito coisa, mano. Ou um pretão, mano. Esse aqui é osso, tá ligado, velho? O pretão é muito top, né, mano? O bicho é Submarino, né, velho? Um todo azul, camuflado. Sei lá, vocês sempre vão ver essa cor aqui, mano. Eu, como eu não ligo, eu vou pegar essa cor aqui também, tá ligado? Brasil, Sonar. Vamos pegar o Sonar, de graça, safe. Mísseis guiados, vamos pegar. Nossa, já tem 4 milhões, velho. Oficina de armas, não. Primeiro vamos nessa aqui, se vale a pena, ó. Vamos pegar esse troço aqui. 5 milhões. Minha mãe, não tem dinheiro pra pegar esse helicóptero, não. Nossa, mano. Oficina de armas. Caraca, velho. E agora quebrou, guys. Ou eu pego esse daqui. Ou eu pego esse daqui. Ó. Scroll. Ou eu pego o L. Ah, que dano. Eu vou pegar esse troço aqui que eu achei maneiro, velho. Parece ser diferente. Vamos pegar aqui. É isso aqui que eu quero. Safe. Tananã, tananã. Sonar, tudo funcionando. Ou o míssel teleguiado. Eu posso tirar o míssel teleguiado. Porque eu acho que a gente não vai usar submarino pra ficar atacando dentro do mar, tá ligado? Eu acho que eu posso tirar o míssel teleguiado e botar o L, mano. Depois eu boto o míssel, mano. Porque eu não vou ficar usando submarino. Eu não sou idiota. Eu vou ficar pra lá e pra cá usando submarino, mano. Tá safe, tá safe. É isso mesmo que eu vou fazer. Ah, você é burro. Não é pra você ter feito isso. Que se dane, mano. Pronto aí, ó. Ó, o cara já tá chamando nós, ó. Começou o dinheiro transferido pra pelado, resolvido. Submarino, ó. Vamos botar o nosso submarino. Repórter por duty. Teto e Farah do Submarino. Deixa eu tirar essa música aqui, velho. Ah, qual é, mano? Agora eu vou ter coisa aqui, cidadão. Calma aí que... A música do Fred Mercury é bom, mas vai me quebrar, né? No YouTube. Meu Submarino? É o meu isso aqui, né? É o meu, é o meu. Isso aqui é o meu, mano. Vamos pra lá, vamos pra lá. Meu Submarinozão. Pra começar a missão, tem que ir nele, velho. As missões novas pra gente poder conhecer a nova cidade. É uma ilha dentro do mar, provavelmente, né? Se eu não me engano, é Sandras, tá? Eu dei uma olhada aqui onde eu tava carregando a tela. Ele tava falando que é Sandras, mano. Guys, eu não tenho quase nada no GTA Online. Eu vendi quase tudo, velho. Só tem meu curuminha blindado aqui, velho. Na moral, velho. Tem que ter um curum blindado. Se você joga online, não tem. Você é um trouxa, velho. Vambora ali. Você já viu no meu personagem? Parece do GTA RP também. Vambora, vambora. Ih, agora como é que eu vou chegar lá no Submarino, mano? Nossa, eu vou ter que... Vou ter que roubar um Jet Ski aqui, velho. Calma, calma, calma aí. Eu já sei onde tem Jet Ski. Calma aí. Caralho, tem muito carro, velho. Aí, 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 aí. Tá bom. Ah, tem ele ali na frente, não tem? Ah, aqui eu tô no GTA Online, né, irmão? Que se dano. É anti-RP mesmo. Aqui, ó. Aqui tem Submarino. É Submarino. Aqui tem lancha, velho. Eu tô ligado. O videozinho vai ficar pequeno, hein, mano? Não quero deixar vídeo grande, não. De noite aí, tá ligado? Vamos fazer as missões certinhas aqui. Calma aí. Ali, 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 ali. Fica aqui, carro. Sai daqui, não. Aí, o personagem Zingara. Ai, louco, tisão. Vamos lá no nosso Submarino. Vamos chegar. Vou chegar lá com isso aqui, ó. Vai, vai, vai. Caraca. Já pensou o Submarino no GTA RP, velho? Guys, eles vão ter que implementar alguma coisa, filho. Tem que usar aquela ilha nova, mano. No GTA RP. Eu acho que nessa série nossa ainda vai ter essa ilha, velho. Eu vou conversar lá com o Izzy, que é o dono, né? Pra ele botar alguma coisa nessa ilha pra gente poder usar, velho. Não sei como é que vai fazer, mas vamos ver. Vamos ver como é que é. Olha meu Submarino. Caralho, velho. Tá. Porra, o bicho levantou do nada, mano. Calma aí, tiozão. Calma aí, calma aí. Eu não sei como é que eu vou subir aí. É, eu tenho que subir em algum lugar, mano. Calma aí, tiozão. Opa, opa, opa. Cadê, cadê, cadê? Como é que sobe, como é que sobe? Aí, 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 aí. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Não precisa de pular na água, não, idiota. Você molhando à toa, parece um trouxa. Ó, aqui que é o Submarino, ó. Eu acho que dá pra descer por aqui. Dá pra descer por aqui e dá pra descer por ali na frente também. Vamos dar uma olhada aqui por cima como é que ele é, velho. Pô, tá de noite. Eu sou muito burro, né, mano? Ó, meu, eu vou dar um cortezinho, deixa eu ficar de dia pra mostrar pra vocês o Submarino, velho. Pô, na real, que se dando? A gente vai ter que entrar aqui dentro, vai ficar dia e noite, vai adiantar e nada, caralho. Depois eu mostro pra vocês o Submarino aí, o grandão aí. Vocês já viram também, caralho. Vamos entrar aqui dentro aqui e vamos ver logo o outro lado, do lado da ilha. Cadê, cadê, cadê? Como é que entra aqui? É aqui, ó. É aqui, é aqui, ó. Bora, vambora. Eita, caralho. Eita, que negócio difícil de abrir aqui, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu descer aqui, deixa eu descer aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que é aqui por dentro. Quem é esse trouxa cantando? Quem é esse trouxa? Quem é esse trouxa? O cara tá cagando, tá cantando, velho. Que isso, mano? Não toque nada? Mas como é que esse cara viu? Tá de hack esse trouxa? Calma, calma, calma. É, eu sou o capitão, caralho. É isso aí, porra. Eu sou o capitão. Não, sempre usei Submarino, velho. A joia de engenharia naval é vim. Ah, cês sabem ler, né, mano. Eita. Ah, isso aqui cês já viram também, né, mano. Essas paradas aqui. Tá bom, tá bom. Fala pra caralho, mano. Vai logo, né. Isso, isso. Deixa eu ver aqui. Eita. Dá pra passar por cima, dá pra passar por cima. Não se preocupe. Não tá vazando. Não, isso é Moon Pool. É o guarda-lança. Ah, tá. Submerciga água. Ah, cara. Não dá logo o que, moleque. Sou capitão, sou trouxa. Calma aí, calma aí. Mas quem quer ficar no meio do céu com 3 IAA? Mano, eu nunca perdi em Submarino, não, tá ligado? Eu sou capitão, velho. Antes disso, eu fui no Brasil-África, exatamente. Não toque isso. Antes disso, eu falo de acidente, não. Não sei se não. Não toque isso. Não toque isso. Tôque isso e nós todos moramos. Antes disso, eu esqueci. Tá ligado. Eu vou tocar nessa parada então, mano. A cabine, a cabine. Agora sim, mano. Eita caca, mano. Olha isso aqui, mano. Eita. Ih, será que eu vou ter que fazer a missão já do início, mano? Tem que ver se tem algum trouxa aí, senão eu vou pegar aleatório pra fazer aí, mano. Pra fazer a missão. Cadê, cadê? O chefe do cartel, Produce Coca... Ih, é lá. A gente fala pra ilha agora, olha lá aí, ó. É dele, é mais protegido do que é muito país. Ah. Ah, eu acho que eu vou ter que entrar lá como infiltrado então, né? Tipo, botar as roupas diferentes. Gente, tá ligado? Mano, esse cara fala pra caralho, velho. Parece que é o trouxa do BH, velho. Tá bom, mano. Tá bom, tá bom. Deixa eu olhar isso aqui, velho. Eita. Torpedos. E o Nevewine. Isso eu não vou te mostrar. E espaço para upgrade. Sonar, você já tem. Mísseis guiados, próximo na lista de compra. Algumas questões? A gente vai ter que pegar ainda, velho. É dele guiado. Primeiro do nosso negócio, você tem que ir para a ilha e olhar por lá. Exército de 5 anos, e aí você tem que ir para a ilha. Isso, garoto. Vamos para a ilha, vamos para a ilha. Vamos para a ilha. Vai, vambora, mano. Ah, onde? Que lugar? Tá, tá, hum. Demorou, demorou. E eu fico no fundo do mar, tentando... Ah, eu sou o capitão e você que vai ficar aqui. Pô, na verdade é ele que é o capitão, não? Eu tô metendo no louco. O cara parece que tá com roupa de capitão, velho. Vambora, vamos fazer a missãozinha para a gente ir lá para a ilha, guys. Vambora. Como é que eu faço para ir para a ilha? É só vir aqui mesmo? Registre-se como magnata, chefe ou presidente de MC para acessar a tela de planejamento. E como é que eu faço isso? Meu pai do céu, como é que faz esses troços, mano? Calma aí, guys. Tá, consegui, 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 ó. Vambora, vamos acessar aqui. Aham, a gente tem que fazer o quê? Permissão que você permita filtrar. Vamos começar, vamos começar, vai. Encontre ele, tá ligado. Vamos encontrar ele lá. Encontre os arquivos. Aonde que eu tenho que encontrar esses arquivos, irmão? Encontre os arquivos, terminal privado no aeroporto. Ih, vou ter que sair daqui agora, então. Ah, cadê o L que eu peguei, mano? Eu comprei um L, hein, tio. Não vou sair aqui a pé, não. Onde tá o L? Cadê o L? Cadê o L? O L tá onde? Ah, parar de dirigir tá aqui. Então o L tá pra cá, ó. Cadê? Eu quero o meu L, irmão. Não quero saber, não. Eu comprei um L, tio. Aquele aqui, aquele aqui, mano. Eu vou usar isso aqui, tiozão. Não é ruim. Eu peguei à toa, não, velho. Vambora, vambora, vambora. Como é que sai com isso aqui? Ih, como é que sai? Eita, caralho. Aí sim. Eita. Aí, caralho. Agora sim, velho. Vambora, vambora, vambora. Tem que ir pra lá, ó. Onde que eu tenho que ir? Tá mandando pra lá. É pra cá, ó. Nossa, eu sou muito ruim, velho. É, eu sou o capitão, ó. Demorou, demorou, demorou. Eu acho que eu tenho que... Encontre... Ah, eu tenho que ir lá primeiro, ó. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá na parada primeiro, no LB. Pegar os caras e eu tô com o aeroporto. Vambora, vambora. Fala pra caralho, mano, esse cara. Só quero chegar na outra ilha, mano. Aqui, ó. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, ó. Olha, eu sou muito ruim de L, gente. Você não tá entendendo, velho. Encontre no terminal privado, no aeroporto. Ué, não é aqui que o cara tá, mano? Eu tô metendo no louco, ó. Nossa, aqui é... É negócio de mecânica, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu vou te dar uma coisa. Nossa senhora, eu sou muito burro, mano. Eu jogo muito, olha aí, olha aí, olha aí. Ó, ó, câmera, ó, câmera. Ó, ó. Caralho. Meu Deus, para, para. Aí, esses caras tão aqui, esses caras tão aqui. Aí, aí, aí. Eles estão na parte de trás? Ou eles estão aqui dentro? Eles estão aqui dentro. De boa, tá, de boa, tá, de boa. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Tranquilamente. Eu tenho corrigido muitas operações, Capitão, mas nada. Aí, aí, aí. Chegamos, chegamos. Os caras tão aqui dentro, aqui, me esperando. Oxi. Eita, caralho. Deve ser parente do cara aí, né, mano? Deixa o cara aí, olha lá. O Miguelito, meu melhor chão, né? O que nós temos nos dedos, hein? Uma palavra de advogado por lá. Faça o que eu digo, não o que eu faço. Vamos tentar sair desse relógio, e aí, aí, aí. E aí, pessoal, deixa nos comentários o que vocês querem que eu corte e vão direto para a ação, essas paradas. Ah, virei fotógrafo agora? Engraçado que só mostra o menu na câmera. Não tem nem os caras aparecendo. Rapaz, isso vai dar ruim, essas missões, hein, velho. E aí, eu, beijos. Agora ela se olha. Agora, esse não vai cair, eu prometo. E aí, nós ouvimos sobre essa história. Ah, não era tão ruim, ele ainda vem, né? Ah, parece que as picanças estão aqui. Vem, vem ali, mano. Vem, parece que... Eita, porra, é o Jay Z, lá? É o rapper, né, aquele cara ali? Caraca, parece o Jay Z. Dê-me o que vocês estão pegando agora. Não, boss, nós temos um problema. O carro está saindo. Caraca. O que é? Caraca, Dre. O que está naquele telefone? Não tem nada sobre mim? Caraca, privada, filhos privados, mas mais... Vou ler, calma, vou ler, ó. Uma porrada de demos de música que eu nunca lancei. Isso pode dar merda. Pelo visto, as férias do caralho nem começaram ainda não. Aí, quer saber? A gente não vai, bora mandar outra pessoa no lugar. Oxi, já estava no chinelo baseado, camisinha e tudo na mala. Eita, caralho. Ah, sim, sim, certo. Tá bom, vamos aproveitar algum da nossa... Era o Jay Z, mano, ali, velho. Vem, bora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí, vamos para a ilha nova, mano. Eu que estou no piloto também não, né? Que top, mano. Ota, caralho. Acho que esse avião vai cair, mano. Vai dar ruim. Eita, porra, viu o cara que está gritando? Vamos embora. Ih, chegamos, chegamos, hein. Olha aí, mano. Mapinha novo no GTA, mano. Caraca. Agora, chegamos aqui. Eu quero saber o nome desse lugar aqui. Parece que não tem cara... Ó, bem-vindo, Caio Perico. É lindo. Ih, já estão sendo recebidos já. Eu também, está quente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, f***-me. F***-me, não é? Aqui, uma palavra que você gostaria de gostar. Agora, você realmente vai começar a semear quando você vê o nosso hoste. Mas vamos esperar que ele tenha o suficiente para o seu lado e não semear do deserto. É um prazer, mano. Você é tão f***-me legal, hein? Nice to meet you. É tudo bem? O que foi tudo bem? Você tem tudo que precisar? Sim, estamos bem. O que foi tudo bem? O que foi fácil, não tem problema. É incrível. Obrigado por nos, Juan. Mas, 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 você está f***-me? Não, obrigado, hein? Minha opa, em alemão, deve ser por isso que eu amo o tecno, hein? Nós temos algumas coisas legal, mano. Realmente, beach party vibes. É, deve ser sexy. Sexy? Ah, você espera até vocês veem a beach, hein? Eu sabia que eu ia amá-las, hein? Ei, vocês têm que voltar, hein? Eu vou vir ver vocês em Berlim, mas... Eu não realmente não viajar agora, hein? O Globopo, suja a assa. Eu sinto, mano, você não tem ideia. Ok, você pode nos mostrar onde você está semear? Claro! Vamos lá, mano. Mano, eu quero andar pela essa ilha. Vambora, vambora, mano. Gustavo! Chegou o Gustavo. Eu te disse que não ia embora, mano. Pegue nossos amigos para a estrada, hein? Show-lhes o seu set-up. Você acha que você poderia fazer isso? Você é do Banto? Ah, eu não me engano. Ah, você fez algo certo, finalmente, hein? Ok, agora, passe-se. Espera, galera. Tudo que você pediu e mais, hein? Vai ser uma f***-me festa! Vem, vendedores, todos aqui. O melhor dinheiro de público que você pode comprar. Oh, ei! E você não está na região da região, hein? Cadê ele, mano? Já fui, já? Ah, vou ficar, vou ficar. Ah, tá. Vocês estão com mim? É, lindo. Eu não acho que nos encontramos. Oh, esse é o... É o Manager Tour, não é? Há uma operação juntos. Ok, bom. Isso é o nosso carro. O Manager Tour, você pode nos levar, certo? Vem, vendedores. Boa, boa. Eu vou dirigir. Vamos dar uma olhadinha aqui. Calma aí, calma aí. Ih, entrar em carro, caralho. Espera um pouquinho, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que é o negócio aqui, velho. Olha só, aviãozinho. Pá. Ô, louco, mano. Aí sim, tiozão. Ó. Que isso, velho. Vambora, 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 vambora. Não quero coisar muito oito aqui. Depois a gente vê. Vem. Os caras de arcazona ali. Não tem necessidade de tamper com a fórmula ganhada. Olha o senhor. Olha aí o mapinha, cara. Olha que massa, mano. Não vou cortar essas partezinhas aqui, não. Vejam tudo aí, ó. Não gosto. Dá pra fazer muita RP nesses lugares aqui, hein, guys. Bota umas paradas ilegais nessa parte. Gente, vocês ficam prestando atenção ali embaixo, lendo? Eu vou falar outra coisa, mano. Tô aqui pra ver o mapa novo, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha isso, mano. Que top, mano. Dá pra fazer muita coisa nessa ilhazinha, mano. Os caras chegam aqueles aviãozinhos de droga, tá ligado? Só que eu não sei, dá pra ver no mapa eles? Ah, eu acho que ele é sozinho, mano. Será que tem como chegar nessa ilha só pela missão, mano? Aí é pá, hein. Eu acho que os caras conseguem pegar isso aí e botar no mapa, velho. Seria pá, velho, isso aí. Não tem no mapa pra você chegar. Olha aí, ó. Sim, sim, amigo. Sim, claro. Estamos aqui para garantir que essa parte vai fora da área e acima a sua rua. Ok. Eu vou ter um olho em você. Vambora, vambora, vambora. Que ilhazinha top, mano, ó. Vou deixar gravando aquilo ali. Pode fazer uma thumb maneira, tá ligado? Vou fazer umas thumbzinhas massa aqui. Que isso. Trouxa chegando ali. Mas tô sentindo que não tá muito otimizado ainda não, hein, mano. GTA é osso, GTA tem essas paradas, mano. Deixa eu ver isso aqui. Ah, tem que gerar aqui, né, mano. Informal aí, Tiozão. É nóis, velho. Aí, chegamos no portãozão aqui, mano. Não sei o que vai dar, não. Vambora, vambora. Não sei o que vai dar, mas não tem jeito que essa coisa vai subir. Não amanhã, não nunca. Oh, oi. O que é isso? Os clientes estão aqui, eles têm bebidas, a música e a música estão só se arrumando. As coisas estão indo, é realmente ótimo. Vocês vão lá, aproveitem-se, hein? Oh, e tem alguém que tem alguma coisa que eu quero ver aqui. Você vai lá, velho. Para com esse monte de filmezinho chato. Ah, beleza, beleza, refereço a minha memória. Quem é você, pô? Quem sou eu? Eu sou um dos maiores produtores musicals de todos os tempos, irmão. Scott, porra. Que uma puta merda. Eu entendo que eu tô musicals, certo, ótimo, ótimo. Não tão ótimo quanto o outro, mas ótimo, ótimo, cara. Mal posso esperar. Você provavelmente ouviu minhas músicas. Ah, tá, que seja, vai embora, seu tocha. Fala comigo aquela parada. Tá, tá, sem problema, fala o que você quiser, velho. Tá, beleza, tá, beleza. Aí, só curiosidade. Quando você tá pagando o outro cara? Ah, não. A gente tá de boa? Ah, tá, 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 tá de boa, velho. Tá, tá, sem problema, irmão. Se não quiser me pagar também, tá de boa, velho. Tá de boa. Te amo, cara. Você entra em dois minutos. Seu trouxa do caralho. Oh, 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 oh. Sabe o que? Está a partir de ser sexo. Olha, quando ele se despega, Vambora, 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 mano. Vambora, eu quero olhar essa ilha toda, mano. Vambora, vambora, tio. Tranquilo, tranquilo. O cara nem tá querendo ler isso, velho. O cara lá atrás, lá, né, mano? Nem mandou eles falarem isso sobre ele, né? Então, de todos nós, não precisa de falar desse filme, não. Não precisa não. Não precisa não. Não precisa não. O cara de trouxa do caralho. O cara ali lendo, velho. Caralho, traz lá o... Shunt de Pilares, mano. De revelação, você viu? Vai ter revelação aí, velho. No GTA, velho. Cadê, cadê, cadê? Começa, comece aí. Eu vim, eu quero te dar no beijo. Isso, eu vou acariciar. Ah, Shunt de Pilares atrás, mano. Tira esse cara daí, velho. Pagode, pagode, velho. Ah, música eu vou ter que tirar, guys. Se tiver música, eu tiro. Você sabe como é que é o YouTube, né? Isso, vamos sair desse lugar aqui, mano. Sai, 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 sai. Como é que tira a música, mano? Vou ter que tirar a música. Só um segundo, velho. Pronto, deixei bem baixinho. Vamos dar uma olhada. Ahn, pressione pra dançar, tá? Vamos dançar. Aí, é caralho. É cara de trouxa do caralho. Que bicho trouxa, mano. Olha isso, velho. Que cara de trouxa, mano. Não sabia que era essa cara de trouxa, não, velho. Ali ele ensina, pá. Tranquila, tranquila. Bota a mão pro lado, pro outro. Pão pra cima. Aê. Vamos pra baixo. Ó, ó, ó. Ó, vou pra baixo. Pá, vamos pra cima. Tá bom, trouxa. Vai ficar dançando sozinho. Tá, tá. Vamos dar uma olhada na ilha, velho. Vamos dar uma olhada na ilha. Os caras olhando pra lá, pá. Tem um monte de gente olhando, mano. O que eu tenho que fazer aqui? Mesmo fora da pista dançando, você ainda pode dançar. Tá de boa, tá de boa. E, ó. Mesmo fora da pista, eu consigo dançar. Dancinha nova, pá. Tranquilão, tranquilão. Olha que ilhazinha, mano. Olha que top, cara. Pessoal tomando banho. Opa, moça. Tranquilo. Tranquilo. Porra, tô de calçadinhos na praia, mano. Que isso, velho. Calçadinhos na praia. Moça aqui tomando banho aqui de boa. Cara armadão ali, mano. Cara armadão ali, velho. Só vigiando a parada, velho. Sou eu, pá. Como está a festa? Tenta parecer gente... Gente de turnê de verdade, tá? Aqui, mano. Que cidane, mano. Tô aqui só pra... Tô ligado. A festa vai durar pra sempre. E quando quiser você... Passar pela segurança perto de onde você... Tá, tá. Vou tentar passar pela segurança, ó. Tenho que tentar passar. Vambora, gaseada. Vambora. Tuf, tuf. Tuf, tuf. Tranquilamente. Tranquilamente. Já sei por onde eu vou passar. Aquele cantinho ali, ó. Cadê? 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 Opa, moça. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Vambora. 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 Tuf. 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 Aê, garalha. Dá só igualzinho, mano. De boa, de boa. Cadê? Cadê? Tem um cara ali no meio ali, pá. Passar pelo cantinho aqui. Ninguém vê, tá ligado, ó. Mano, será que dá pra me subir por aqui, véi? Dá pra subir por aqui? Não dá pra subir? Vambora por aqui. Vambora por aqui, pá. Ih, caralho. O cara tá vindo lá. O cara tá vindo lá, mano. Deixa o cara ali. Deixa o cara ali. Olha a borboleta. Que massa, véi. O cara já tá voltando ali, gás, ó. Não tem o que fazer. Vamos ficar dançando aqui, é só. De boa, de boa, de boa. Vamos aqui, vamos aqui. Saia pelo... Meu pai do céu. Como é que eu vou fazer isso, véi? O cara tá bem ali, escrutando, véi. Tô ligado, tô ligado. Ele vai ter que ir pra lá. Vou ficar aqui. Vou ficar bem aqui em cima da pedra dançando, ó. Tá de boa, na lagoa. Só que aqui só com a mão pra cima. Mão pra dois lados, pá. Tutu, 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 tutu. Aí, tchuzão. É isso aí, tchuzão. De boa. Não vou deixar ele virar, não. Tá ligado? Aqui eu já... Dá aquele piquezinho pra cá, mano. Safe, 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 safe. Consegui, consegui, mano. Vem pra cá, tranquilamente. Vamos sair pelo portão. Sai pelo portão. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. É o seguinte. Se vocês quiserem ver mais, amanhã, demorado, eu tô aí, mano. Demorou? Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, irmão. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.